Galerinha do canal Renan Gabriel, estamos aqui hoje Renan para mais um vídeo E é o seguinte, eu tenho um presente para você Renan, no vídeo anterior, o que eu te prometi? Que abriu o carrinho azul de Rolimã O carrinho Rolimã, mano Quem assistiu no vídeo anterior já sabe Vamos montar a pista primeiro? Bora Bora montar a pista primeiro? Mano, quem sabe já conhece a pista do Renan Gabriel Que é a pista do loop, né Renan? É É o loop 3, 60 graus? 360 360? É isso mesmo Mano, então monta ela para nós aí Ó, tem até uma cancelinha ali Dá ali Renan, uma cancelinha para o pai mostrar Não, a cancelinha lá, amarelinha Essa aí, ó Não filho, essa aqui, ó Isso, mano Que é onde o carro passa, mano É incrível Já deixa o like, se inscreve no canal E vou montar a pista em 3, 2, 1 Ou você vai montar agora? Tá, bora montar Então já vai montando Eu vou dar uma aceleradinha aqui, mano Se não vai demorar Eu acho que vai demorar muito, mano Vou montar essa pista É fácil montar ou não? É fácil? Vai montando, Renan Gabriel Vai montando Deixa pronto Ela é lá em cima? Tá E já tá quase sendo montada a nossa pista, mano Tá quase Vai montando, Renan O carrinho, eu sei que ele faz o loop, certinho? A gente vai mostrar nesse vídeo Mas será que o carrinho de rolemão vai fazer? Eu acho que não Eu vou mostrar o carrinho de rolemão agora, mano Enquanto o Renan vai montando Eu quero mostrar pra vocês o nosso carrinho É isso aqui, mano Nosso carrinho de rolemão Tá vendo aí? Como é que é o nome dele, Renan? Dragon Dragon É isso, né? Ó Que top, mano Ele é um carrinho de ferramenta, Renan Tá aqui, ó Carrinho de carregar ferramenta, mano Galerinha Deixa muito o seu like Porque a gente vai testar ele Se ele faz esse loop todinho aqui, ó Vem lá, sobe lá Não, o carrinho original, ó E faz o loop, volta aqui, ó O carrinho original, ele vai? Normal, mano Olha a cancelinha, mano Eu gosto dessa cancelinha aqui Deixa eu pegar aí E quando o carrinho passa? Faz de novo, Renan Você põe em que modo? Põe no dois Põe no três Passei mais rápido Três, dois, um Foi Pô! O carrinho faz, mano O carrinho faz Aí o carrinho, ele passa aqui, ó E ela bate Põe no último modo No último Pra ser mais rápido ainda Mais rápido Ué? O que aconteceu? Ele perde velocidade aqui Bateu na curva? Mas o melhor, assim No máximo É o três O três ele faz certinho, mano E o dois também E no um? Você testou no um? No um, aí não vai Foi Você põe no qual agora? No dois No dois? Agora vai no um Então põe no um pra mim ver No um Não vai Só no dois E se nós põe o acelerador aqui no lugar da cancela? Aí do mesmo jeito não vai Porque ele vai pegar a velocidade Vai sair aqui, ó Vai sair Então vamos colocar pra ver Eu quero ver, mano Mano, já coloquei, hein? Me dá o carrinho aqui Ao contrário Eu vou colocar no dois Um, dois Será que ele vai fazer o contrário? Eu acho que ele vai passar direto aqui E eu acho que ele vai fazer Eu acho que não Três Dois Um Malpeio no dois Malpeio no três agora Um, dois, três Mais rápido agora Vamos lá Um Dois Três Foi Uou Passou direto, mano Pois é, isso que eu fiz Vamos põe de novo Não, de novo De novo, de novo Vai Agora mais rápido Vamos ver Três, dois, um Já sei Eu vou tirar essa daqui E pôr aquela Tira aquela amarelinha lá E põe ela aqui, ó No lugar dessa Aí Põe a amarelinha aí E esse aqui, ó E esse aqui você põe pra lá No de lá É Pode pôr Não, ao contrário Não, só encaixa assim Só encaixa assim? Uhum Então vai, mano Ele vai rampar aqui? Pode pôr, Renan Três No dois No dois Três, dois, um Foi Ah, ele perde No loop Então põe mais forte Mais forte Três Dois Um Foi no último Põe no último Agora vai com muita velocidade, mano Muita velocidade agora Três, dois, um Vai, abre o carrinho Olha aí, mano Eu já quero ver ele Já vai abrindo ele, Renan Gabriel Mostra os detalhes dele, mano Mostrei os detalhes que eu quero ver Caraca, mano Esse carrinho é top demais Olha atrás, legal Cara, será que o motor Não é motor Ele não é elétrico Eu acho que você coloca um Lego aqui O Lego O Lego dirige? É, o bonequinho de Lego Aí coloca Deixa eu ver, mano Cabe direitinho Se ele pega a velocidade Ele é bonitinho, mano Olha só, cara Ah, é um minicard de corrida Eu gostei, cara É um carrinho de rolê-mã de corrida Mano, pra quem gosta de carrinho de rolê-mã De hot wheels, né, que nem a gente Ele é de corrida aqui, tem o número 1, é de corrida Verdade Vai, coloca na pista Vamos testar 3, 2, 1 Foi Ah, tá ao contrário, mano Vamos mudar Vamos mudar É, põe a original Tem que ser no original Mano, já montamos Coloca aí, Renan Gabriel Original 3, 2, 1 Foi Caraca, mano Ele quase fez, mano Mas ele subiu lá em cima Perfeito, Renan Perfeito Não, ele deu uma raspada aqui Você colocou qual nível? 2 Então coloca no 3 No 3, mano 3 2 1 Foi Quase Ô, ele tá melhor do que aqueles carros que nós colocou e não deu conta, mano É Tá melhor Eu acho que tá melhor Vai, 3 Capotou, mano Mais uma chance Mais uma vez Dois Um O que que ele pega ali, mano? Eu acho que ele é muito grande assim, ó Tamanho Caramba, mano Ele podia fazer o leap, né? Eu acho que ele é muito grande por causa disso aqui, ó Ele trava Ah, isso aqui é a rabita dele É É pesado, mano É pesadinho Ele é pesado Mais uma vez só pra gente encerrar Comparação, esse aqui é muito mais pesado Hum Entendi, mano Quem gosta de Hot Wheels Deixa o like Ele é mais ou menos pra conseguir passar, né? Mais uma chance Não, mas esse aqui é bonito, vai Eu gostei Eu gostei dele Você gostou, Renan? Eu gostei Eu gostei também, mano Gostei muito Quem gosta de Hot Wheels Deixa o like Se inscreve no canal, mano Estamos chegando a 80 mil Ele vai fazer aqui, ó Quando deve postar esse vídeo já passou, mano De 80 mil Vai, Renan Gabriel Pra encerrar o vídeo Tem que montar aqui, ó Ah, não Vai colocar ele ainda? Tchau Tchau